E aí, Mauro! Boa, Mauro! Isso aí, Mauro! Alguém tem que pegar peixe esse barco aí! Vem no galope? Vem, vem, vem! É! Primeira criancinha do dia! Isso aí, Mauro! Mauro, primeira de muitos, Mauro! É! Isso aí! Não sei o que que é! Mas... Tinha batido, né? Um bitelo e escapou! Uma metadeira já escapou! Mas aí, até o final! Vamos lá! Esse é o peixe mais comum que tem! Peixe escapou! Né, Mauro? E normalmente ele cresce de tamanho depois de escapar! Escapou e era grande! E era grande! Boa, Mauro! É! Opa! Paiou, mas não caiou! Olha! Que bonito a isca! Tô lá dentro! É! É o peixinho mais legal agora, meu povo! Não quis saber não! Colocou laguninha! Olho azul! Dica do Mauro! A gente tem que estar sempre atento! Nossa! Aqui tá bem fisgadinho! Sempre atento ao que tá acontecendo na pescaria! Aquilo que os parceiros estão tendo resultado e você não tá! Presta atenção que às vezes é a corzinha da isca! É um trabalhinho mais lento ou mais rápido! Tamanho! Peso! Tudo varia! Aí, ó! Mais um robalhinho! Vai lá pro spa, como diz o Mauro! Olá, garoto! Liga o spa aí, ó! Liga o spa lá pra lá! Então vamos ligar o spa aqui, ó! Erador ligado, galera! Manter os peixes aí oxigenados! Nós estamos aqui em Guaratuba! Litoral Paranaense! Vocês que acompanham o The Contal Show de Pesca já viram algumas pescarias por aqui! Mas se você tá chegando agora a primeira vez! É uma cidade que fica no nosso litoral! A uns 130km de Curitiba! Tem uma baía muito bonita! Com os rios muito bonitos! Bastante piscosa, né? Principalmente pra pescaria do robalo! E estamos aqui hoje pro torneio... Pra final do torneio Open de robalo do Iate de Guaratuba! É um torneio anual! São oito etapas, se não me engano! É... E essa é a última etapa agora! É... Torneio de robalos e também o torneio de pesca variadas! Que é uma outra modalidade que o Iate de Guaratuba faz! Vamos que vamos, galera! Bora pra água aí que me empolguei agora! Demorou, mas peguei meu primeiro peixe! Bora! Militec 1. A diferença entre prevenir e remediar! Olha o Mauro aí! Ele pegou sozinho! 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 Opa! Perdeu o peixe! Opa! Estranho! Tá brigando estranho! Tá brigando estranho! É alguma coisa diferente aqui! É o belo do Baiacu Arara Olha aí que maravilha Mais um Galera, aproveitar para mostrar para vocês Olha os dentes do Baiacu É um dente retilíneo Até lembra um pouquinho Esse aqui nem tanto, mas alguns até lembram Do dente nosso mesmo E é uma mordida muito forte Então quando você pegar um Baiacu, tome cuidado Quando for tirar o anzol da boca Outra característica legal do Baiacu É que ele infla para se autodefender É um mecanismo de defesa dele Aqui ele já está mais tranquilo, já voltou A sua posição normal Pode ir Essa inflada dele Você viu que na saída, não sei se deu para conferir na câmera Mas ele se sentiu um pouco ameaçado Começou a inflar Quando eu soltei ele, que ele se sentiu seguro Ele murchou de novo e saiu para o canto dele É um peixe bastante interessante na sua autodefesa Não, não é enrosco não, é peixe rapaz É, está aí ó Oh danado É bom esse aí É bom Ficou parado lá, achei que estava até enroscado Peixe bom rapaziada Que isso É uma espada Uma espada Um espadão Do grande É, bonito Foi Não foi Esse peixe é do lado de caçapaga Agora foi Boa Mauro Obrigado Olha aí que peixe bonito galera Deixa eu colocar ele na água aqui Que a gente demorou um pouquinho Para poder trabalhar ele ali A gente gatou os dentes no nosso passaguá Olha aí que peixão bonito Vai dar uma respirada Vai lá carinha Vai Obrigado Bom Pescaria como eu estava falando Era para ser só de roubá-lo Mas a gente não tem como prever Batida foi bonita No começo tem a xícara em rosco Ele ficou travado embaixo E era um bonito de uma espada aí galera Vamos seguir embora que O dia está feio A pescaria está complicada Mas Sabe como é que é Uma desce pode ficar bom Vamos que vamos Opa Maiorzinho Maiorzinho Vamos lá Está sobrando É para isso que precisa jogar fora também Mais um ao vivo E a cores Viu como é que é Parceiro é parceiro Olha ali É Bora Agora já vou soltar Vai Pode ir Esse já tem que soltar Vamos estragar o camarão Olha aí Olha aqui Olha aí Olha aí Olha aí Olha o bicho vizcando aqui Quase Quase que consigo tirar Olha aí Olha aí Olha aí Olha aqui Olha aqui Minha gente É brincadeira Isso aqui Olha é divertido Agora manda o agradecimento Olha aqui Olha aqui Minha gente Vamos levantar o bichinho Aqui Olha lá Até agradece Quando cai fora Boa Boa Isso aí Vamos lá Mais peixe Olha Olha É muito peixe Olha aqui Não chega nem a afundar o camarão Não Você vê que engraçado Eu estou com uma meia água aqui Achei que ia fazer a festa Com esse um metro de água Que tem aqui Até agora nada Ele está batendo no fundo Ela acha que não chega lá Não Aqui olha Mais uma É muito peixe É muito peixe É muito peixe Uma pescarinha gostosa Dublê Vamos lá Vamos lá Olha aí Olha aí O meu está dentro do barco Vai deixar o cinegrafista maluco Não sabe para que lado Deixar o Fragoso O Fragoso está se vendo azul ali Vai para a água parceiro Vai para a água Vamos lá Vamos fazer o jogo junto agora É para me tirar sarro Viu Fragoso É isso aí Olha pessoal Quando a gente tem a dica no pesqueiro Ajuda bastante Nosso amigo borracha Se de ponta ou de tardinha Vai lá assim no raseiro E tal lugar lá Que você vai fazer a festa É tudo tricarada Mas é muito peixe E nós estamos aqui agora Se divertindo Vale a pena Vamos lá Vamos pegar peixe Olha aí galera Valendo Então o negócio é o seguinte A gente definiu aqui Que a gente vai fazer uma competiçãozinha Agora para esse último bloco A gente está nesse pontinho Que está saindo um monte de peixe Serão 15 minutos de pescaria Cada um vai contando os peixes Que colocar para cima do barco Escapar do lado não vale Tem que pegar na mão Tem que pegar na mão Olha o primeiro aqui já está aqui Enquanto eu falava Eu já tomei uma zero Chegou na mão Aqui já vale Aqui já vale Vamos lá É um Enquanto eu explicava as regras Eu já tomei uma zero Perdeu o tempo É Laura E não arrebense muito longe Eu esperando aqui ele terminar E dar largada Agora que eu inventei essa brincadeira Ele não rebateu não Eu nunca vi isso E o Fragoso vai tacar o pau Na filmagem direto E o Guilherme vai colocar Um cronômetro ali Para a gente estar adiantando De acordo com Fazendo a contagem Você começou a fazer isso aí Na primeira jogada Que eu não bateu nenhum Não, já não bateu nenhum Nem para mim Nem para você É só falar que vai filmar O robalo fica com vergonha É Opa, olha aqui Aqui, olha Aqui, olha Aí, olha O cara Vai conversando Você Eu Parou Não vejo ninguém Na nossa frente É, eu também Eu acho que quem inventa Aguenta mesmo O pessoal fica até quieto Agora Minha, mas está rindo Querem ganhar de qualquer jeito A cruzada está minha Essa cruzada está me prejudicando Aí você não pega Não, rola o pesqueiro Eu estou no meio Não tenho nem o meu camessar E não quer que o meu camessar Daquele lado Por que será É, moro Deixa eu recolher rapidinho Arremessar lá Enquanto ele conta Para ver se dá certo Vamos ver se o problema É eu ou o pesqueiro O moro está na frente Dois a um a zero Eu não vejo ninguém Na minha frente Se eu não vejo ninguém Atrás Ah, moro Está aqui, moro Meu Deus do céu Pessoal Preciso de ajuda Vamos roubar a balada Aí, rapaz Já não estamos mais zerados Fale quieto Dois, dois, um Já não estamos mais zerados Tudo empatado Dois, dois, um Um só, profe? Só um, só um Estou singelo aqui Mas os últimos serão os primeiros Agora que eu comecei Agora que eu comecei O bicho vai pegar Ah, meu Deus do céu Isso é melhor já E nós não vamos ajudar, viu, moro Tem que ajudar Obrigado e passa agora Ah, bateu aqui É, o peixe é melhor aqui, ó Aqui, ó Olha o tamanho desse peixe aqui, ó Pegou pelo lado Aí não vale Vale? Ah, meu O cara fiquei quietinho Para ninguém 3, 2, 1, é isso? 3, 2, 1 Perdi aqui Fiquei quietinho Só para falar Que estava certo Já Aí, ó Boa 3, 2, 2, 2, hein Opa, estou chegando Estou chegando Caramba Olha o Pedro aí Olha lá, galera Está avisando que estou chegando Olha o Pedro roubando o peixe do Mauro lá É Não, não putou Olha lá, rapaz Só para falar Ele está atravessando Eu estou na paravela do pai Aqui, ó 3, 3, 2 Eu morro que colocou 2 Claro Não tem lugar para viar Aproveita enquanto Aproveitei agora 3, 3, 2, galera Está legal o negócio aqui, ó Vem aqui, garotinho Ah, boa Olha lá Está vendo todo o tamanho Olha aí, ó Para aquilo que a gente estava vendo 4, 3, 2 Ah, guri Nessa brincadeira de agilizar o processo aqui Eu já furia até os dedos Olha o Mauro Está funcionando aí, ó Usando o teu cantinho aí, Mauro É 4, 3, 3 4, 3, 3, rapaziada 4, 3, 3, hein, Mauro Está todo mundo quietinho, concentrado, né? 5, 3, 2, 5, 4,3 Vamos me ajudar, camarãozinho. Coitado de camarão aqui, já está... O meio já deve estar no 100 aqui, sem peixe. Deixa uma fresquinha para mim aqui, tudo atravessado. Aê! Seis! Opa! Seis, quatro, três. Agora ficou feio para mim, meu povo. Agora está o toro, meu povo. Opa! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.